Fala galera, beleza? Como é que vocês estão de boas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Total Games, hoje a gente tá nos Pioneiros, meus amigos. Não lembro qual que é o número desse episódio, acho que é o 18, né? Mas enfim, sejam todos super bem-vindos, cara. Chega mais aí que é nóis, véi. Galera, já chega deixando o like, se inscreve no canal porque hoje tem muita novidade, mano. Deixa eu me mudar pra minha fazenda, primeiramente, né? Acho que é importante. Cara, Pioneiros tá com menos 23k, velhinho do céu, mano. Menos 23 mil, cara. É grana, viu? Pombas, cara. É grana pra caramba, velho. Mas acho que a Pioneiros tá tão negativa assim porque a gente tá tendo um problema aqui no servidor, cara. Não é um problema, velho. Andei dando uma reparada, cara. O Tips colocou a fábrica, mano. E o que que tá rolando, velho? O bicho tá, velho, ele chega aqui e acelera o tempo no 12, cara. Ele deixa o tempo acelerado aí, mano, enquanto não tem ninguém pra ficar produzindo os bricos do cara, mano. Tá ligado? Olha o que que rola, velho. Aí vai visitando as outras produções aqui e coisa e tal, mano. Por isso que a Pioneiros tá com menos de 3 mil, porque não tava, velho. Mas enfim, cara. A novidade grande hoje desse episódio é o seguinte, né? Vocês lembram que no vídeo passado a gente comprou outro campo, né, mano? Se você não assistiu, vai lá e assiste, velho. Tipo, volta um episódio aí pra você entender o que que tá rolando aqui, velho. Aí, mano, a gente pegou, falei, velho, vamos fazer uma sede da hora agora, né? Pegamos, abrimos live hoje, jogamos, cara. Essa semana a gente tá, entre aspas, em maratona de stream, né? Então a gente tá fazendo live pra caramba todos os dias, velho. Aliás, pra caramba não. Um pouco mais do que a gente faria normalmente, né? Então se você tá perdendo, cara, segue a gente lá na trova, mano. Segue a gente lá na trova que você não vai perder mais as lives, né? Então já tô até levando minha colhedeira pra lá, porque é o seguinte, velho. Galera, rolou algumas mudanças aqui, velho. Tava eu e o Yurizão de boa, tá, mano? A gente tava aqui, aí eu tava olhando. Deu uma olhada ali, olhei pra cá. Falei, cara, peraí, velho. O que que a gente fez, né? Compramos esse campo aqui de cima, né, mano? A gente tinha comprado ele aqui, né? Aí a gente tinha demarcado, né? Inclusive a demarcação ainda tá aqui, tá? Pra gente poder fazer a sede. Seguir essa demarcação aqui. Eu não sei se a gente tinha demarcado em live ou foi em vídeo. Mas enfim, tá demarcado, né? E, meu, beleza. Da hora, né, cara? Seguinte, calcarearam o nosso campo. Mas enfim, velho. Deixa eu pegar aqui o fio da minhada, senão a gente vai se perder. Aí compramos esse campo, velho. Compramos esse campo. Finalizamos lá. Eu olhei pro Yuri e falei, cara, peraí, velho. Eu tive uma ideia legal pra gente, né, mano? Eu falei com o Yuri, cara, a gente quer mexer um pouco com o gado, né, velho? A gente tá afim de mexer com as vacas, fazer uns corre desse aí, pá. Então a gente vai fazer isso, mano. Então bora pegar e vamos fazer esse brick aí. Aí eu olhei pra esse campo, olhei pra cá, apertei o ESC. Aí eu olhei e falei, cara, tive uma ideia, mano. Galera, comprei os três campos daqui. Compramos. Eu e o Yurizão, mano. Aí o que a gente fez? Pegamos. Abrimos o campo, fi. Abri campo aqui em tudo, cara. Demarquei. Mano, meti a motosserra. Meti a motosserra na cara e na coragem. Gastei uma nota. Gastei 150 mil aqui pra remover essas árvores, tá? Foi muito dinheiro. Mas enfim, cara. Removi as árvores. E ficou desse jeito aqui, galera. Abrimos o campo aqui em tudo que dava, tá? Essa área que não tem campo quer dizer que não é nossa. Mas enfim, velho. Abrimos tudo, meu. Abrimos tudo mesmo, cara. Ficou topíssimo, na minha opinião, velho. Ficou muito legal, tá? Acabou aqui, galera. A área em si de plantio não foi muita coisa, cara. A gente não aumentou a área, pra ser bem sincero, cara. Não aumentou, mas também não reduziu. Tá mais ou menos no mesmo tamanho, velho. Só que a vantagem é que aqui é o seguinte, cara. Aqui a gente tem terrenos planos. A gente ficou com um campo legal, cumprido em um só campo, né? Então a gente, tipo, juntou duas áreas em só uma. E a gente tá numa região da hora pra poder mexer com os animais e coisa e tal. Eu não vi o tipo de solo que a gente tem aqui ainda. E eu tô achando que ninguém fez isso, tá? Mas se já tem análise de... Se já tem calcário no campo, cara. Ah, já tem. Tem a maquininha de análise de solo aqui. Provavelmente o Yuri já tirou as análises, né? Chovendo, mano, no meio da primavera. Nossa sojinha tá pegando uma chuvinha. Olha que maravilha, velho. Graças a Deus, cara. Fazer um bric aqui, Piezaro. Vender essa motosserra antes que o tio te apertei no 1 aqui, mano. Falou, minha querida. Valeu. Enfim, olha a nossa sojinha como é que tá. Tá top, mano. PH tá perfeito, velho. Ah, a gente já tirou análise já, mano. Vamos ver qual que é a composição desse campo? Porque ele é misterioso. Não dá pra ver, ó. Caraca, mano. Solo é bom. Orro, o campo é bom, Piezaro, mano. Mano, limo arenoso e limo, cara. É bom, é bom. Não é perfeito. Não é perfeito, mas é bom. Limo arenoso, se eu não me engano, dá 100% de produção. O limo, 125. Cara, a gente tem umas áreas de limo. Pô, bastante limo arenoso. Cara, pra mim dá bom. Vou falar pra você, não acho ruim não, tá? O campo que a gente tinha aqui era muito bom, tá, mano? Mano, eram dois campos excelentes de produção, velho. Se bobear, vai até cair um pouco a produção. Mas, enfim, olha o campo legal que a gente ficou, cara. Só tem essa bolota aqui, mano. Não teve jeito, cara. Tentei, velho, velho. Tentei fazer a melhor coisa possível aqui, mas não deu certo, tá? Depois eu vou arrumar um pouco o paisagismo aqui, essas beiradas. Não deu pra arrumar. Queria muito, cara. Putz, cara. Meu, minha ideia era fortíssima de vir reto aqui, mas não rolou. Não deu brick. Eu vou até ver com a galera, depois, se não dá pra gente fazer o seguinte, cara. Deu, tipo, meio que pagar um pouquinho a mais pro banco e comprar essa área. Porque, ó, tá vendo que essas bolas aqui são? Aí eu pego e compro só essa área aqui, mano. Porra, meu. Nossa, ia ficar tesão, velho. De fora a fora. Caraca, mano. Ia ficar muito bonito o campo, velho. Ia ficar da hora. Mas, ó, andando por aqui por cima, dá pra ver que ele não é tão grande, né? Como o Chips acelerou o tempo, não deu tempo de plantar aqui, velho. Deixa eu ver se não tem nada pra gente plantar aqui, mano. A gente tá no meio da primavera. Cara, dá pra plantar soja ainda? Que doideira. Nossa, mas ele tá coçando. Será que ele só virou o dia? Não é pra você. Eu acho que o Chips só virou o dia, não, mano. Tem algum brick aqui, velho. Feijão preto. A gente ainda não atualizou o mapa, tá? A gente tá atualizando todos esses bricks aqui. Enfim. Mano, bora plantar, velho. Ah, e o investimento do trator foi de ralo, por enquanto, tá? De investir em maquinário aqui foi meio que de ralo, né? Porque agora que a gente mexeu aqui, tava trocando uma ideia com o Yuri e a gente, mano, deu-se a entender que, cara, a gente tem maquinário que chega pra trabalhar aqui, tá? Nosso maquinário da conta, galera, tá no limite. Eita, caramba. Ó, lá vem a árvore, mano. Vou arrancar essa árvore daqui, tá, mano? Pode ser, certeza que eu vou tirar essa árvore daqui, velho. Vai, 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 vai. Boa, show. Mas, enfim, cara, de maquinário a gente tá meio tranquilo, por enquanto. Então, é provável que a gente vai dar sequência aqui, galera, nessa série aqui, nos Pioneiros, agora eu e o Yuri na nossa sociedade, trabalhando um pouco com os animais, tá, mano? A gente vai construir a sede ali em cima, vamos fazer a nossa sede, vai ficar bala demais. E é bem provável que agora a gente vai começar a trabalhar com as vaquinhas, tá, mano? O Yuri tá animadasso pra trabalhar com gado de corte. Eu também tô, porque eu acho o Seasons muito legal pra trabalhar com essas partes aí. Então, é bem provável que a gente vá focar um pouco nisso aí, mano. Vai ficar show de bola, cara, vai ser animal, tá? E eu espero que os nossos vizinhos, os nossos pioneiros ali em volta aqui, né? Os outros participantes também produzam um pouco do que nós precisamos pra trabalhar com os animais. Que é grama, feno, ah, o que mais? Palha, palha a gente consegue. Enfim, mas a gente vai precisar de grama, vai precisar de palha e vamos precisar de silagem, cara. Bom, vamos ver se a galera produz aí, senão eu vou trocar uma ideia com o Yuri ali que se bobear é válido a gente comprar do banco, mano. Comprar do banco não, comprar da loja, essas partes aí. Vamos ver. Piazara, eu vou arrochar no plantio aqui, daqui a pouco a gente já vai começar a iniciar uma safra. Só vou terminar de plantar esse campo. A gente já pode acelerar o tempo porque tem um problema, cara. A gente ainda não tem pulverizador, tá, mano? Precisamos comprar urgente pulverizador. Temos dinheiro que chega e é bem pra ver o que a gente vai comprar, mano. Mas vamos fazer nossa sede, a gente descola um pulverizador, que você já tá ligado, cara. Eu sou a pessoa que compra pulverizador por último, pode me taxar aí, mano. É justo a taxação. Mas é isso aí, velho. Deixa o like aí, piazara. Dá uma força pra gente e eu vou arrochar no plantio. Vamos que é nóis, hein? Segue a gente lá na Trovo também. Bom, meus amigos, a gente tá de volta aqui. Eu já estou indo para o nosso Campitio. E olha a gambiarra, velho. Já pensou que tinha visto de tudo, né, mano? Agora um Fordão puxando uma Home Master. Cê é louco? Olha o tamanho da Home Master perto do Fordão, rapaziada. Véio, não dá nem graça. Ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da vida? Calma, volta aí. Mano, essa Home Master na vida, ela deve ser grande, hein, cara? Cacetada, mano. Isso aqui deve ser um monstro, velho. Olha isso aqui, mano. Se um Fordão desse aqui já é grande, mano. Cê pega essa Home Master que tem, mano, o dobro do tamanho. Ah, é gigante, velho. Enfim, cara, cês tão vendo aqui que eu tô precisando dar um tapa na questão da entrada da fazenda, né? Mas não só na entrada da fazenda. Tô precisando dar um tapa geral aqui, velho. Depois eu vou fazer isso, tá, galera? Depois a gente vai fazer isso aí, mano. Eu e o Yurizão ali, a gente vai dar um talento, cara. Mas eu preciso começar a colher, velho. Senão a gente não vai ganhar dinheiro, cara. Essa é... Ai, meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Beleza. Desengatou o negócio errado, cara. Mas se eu não colher, a gente não ganha dinheiro. E se a gente não ganhar dinheiro... F planos. F total planos, cara. Primeiramente, de descolar um pulverizador aí, porque agora o bricho ficou feio, velho. E segundo, que agora eu quero ver quanto que vai render esse campo nosso, mano. Primeira safra nele, pesado. Olha o diesel da máquina, como é que tá. Cacete, mano. Os caras aqui, mano, gostam de usar e, mano, deixar só a rapa, hein, velho. Caraca, meu irmão. Aí eu vou lhe falar, hein, velho. Vamos ver como é que vai abrir a produção aqui, galera. Ó, abriu bem. Se bem que a gente tá também... Estamos no limo, né, cara? A gente tá colhendo limo aqui. Agora não tem nem como dar ruim a produção no limo, velho. Mas vocês já vão ver uma coisa que é legal, cara. Só esse campo aqui que tá bom pra colher, tá? Aquele nosso outro campo ali da frente, ele ainda não tá, não, mano. Não ficou legal, não, velho. Ó que bonito, pesada. Cê é doido, cara. Não tem acesso a essa terra. Seu sonho, meu irmão. Seu sonho, cara. E eu acho que meu farming resetou algumas configurações, tá? Porque eu tô achando meu ângulo de visão aqui dentro, mano, muito errado, cara. Eu não jogo com esse ângulo de visão aqui, galera. Tipo, na... Vocês estão percebendo que tá diferenciado internamente, mano? Parece que tá com zoom, assim, mano. Eu não gosto desse ângulo de visão, desse FOV que tá aqui dentro do veículo, cara. Eu preciso mudar depois e abrir um pouquinho. Mas, ó, mapinha de produção ali tá top por enquanto, hein, mano? Caraca, velho. Olha o que sobe de soja aqui dentro, pesada. Caramba, mano. E essa porta aberta? Jesus, como é que fecha? Opa! Calma, tô descobrindo como é que fecha. Ah, entendi. Não vou largar a falha aqui, não, hein, mano. Não vou largar a falha, não, velho. Essa colhedeira, ela é bem legal, galera. Tipo, ela tem alguns features nela aqui. Tipo, dá pra, mano, abrir a porta, abrir os briques ali, pá. Ela tem umas frescurinhas, vai. Tem umas frescurinhas legais aqui que dá pra gente brincar um pouquinho, mano. Ela é interessante, ó. Eu vou passar fazendo a cabeceira aqui. Tipo, meio que colhendo em volta do campo. Só pra gente ver essa questão da produção. E depois também pra ficar mais fácil de manobrar a máquina, né? Porque agora como tá plantado ali, não dá pra ficar passando com a colhedeira por cima. Não, né? Pô, acabei de plantar, pá, colhedeira por cima, não é legal, mano. Não vai dar certo, né? Então, a gente vem aí pra cá, tenta não derrubar a árvore ali. E já vem passando fazendo a cabeceira e depois dá pra virar de bodas aqui, tá, mano? Olha como é que ficou, velho. O tamanho da nossa soja é pesado? Só tem uma sojinha de nada ali, mano. Pedacinho pequenininho, mano. O bichinho tá pequenininho ainda, cara. Ó, aqui eu tô passando no limo ainda, eu acho. Pelo menos a produção tá bem alta, cara. Ah, agora chegou. Saiu do limo. Agora saiu do limo, limo, limo. Aqui é limo arenoso, né, mano? É, ó, mudou, cara. Mas tá boa a produção aí, mano. Será que tá em 100%? Deixa eu puxar pra cá. Ah, tem que abrir aqui o mapa do tipo de produção, mano. 100%. É 100% mesmo, galera. Aqui é 125, aqui é 100. Bah. Caiu, mas não caiu tanto, né? Vai, cai entre nós aí. Válido, mano. Pô, ficou da hora, cara. O que vocês acharam, Piazada? Comenta aí, mano. Vocês curtiram os investimentos que nós fizemos aqui? Ou não? Eu gostei pra caramba, viu, cara? Achei legal demais aí, velho. Achei que foi super da hora a gente ter... Gastado um dinheirinho mudando pra esse campo aqui. Cara, não foi nem só dinheiro, velho. Cara, eu gastei dinheiro pra caramba aqui, vai. Mas não foi nem só por isso, cara. Tipo, essa questão de gastar dinheiro. Deu bastante trabalho, porque a gente teve que abrir campo aqui, tá? Nós criamos campo. Então, mano, Willzão, muito obrigado por ter nos ajudado aqui nessa abertura de campo. Sem você a gente teria conseguido, porém levaria o dobro de tempo com toda certeza absoluta tranquilamente, cara. Cortamos muitas árvores, tem bastante coisa pra fazer ainda, mas tá ficando bonita a fazenda, velho. Vocês não acham? Piazada, faz o seguinte, bicho. Deixa seu like aí, se inscreve aí no canal, porque a gente já vai encerrando esse episódio da manhã por aqui. E a gente se vê mais tarde, às 6 da tarde aí no canal. E lá pelas 6 e pouquinho, 6 e 40, 6 e meia mais ou menos, a gente deve estar abrindo uma live lá na verdinha que é a tropa, tá, mano? Então, cola lá, acompanha a gente, dá uma força aí. E a gente se vê meio-dia aí também, cara, provavelmente com o Carmequenic hoje, fechou? É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Fui!